Vamos tentar novamente a minha, com o canal da Tugnogin. Com o lanço de alta ganhante do PPP. Garmin Motor Sport. Só que agora devemos curar a semifinal de um ano. Um ano de ano. 147 quilômetros por ano. Um ano. Um ano. Corcorron. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu faço para ter forças? Nossa! Não há vontade. Estou gostando. Consegui primeiro. Vamos, cadê? Seis. O que eu tenho? Consegui primeiro. Cadê? 147 gramas por hora. Para bônus. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Sobre duas rolas, 37 metros, 28 capotagens, média de colocação, quarto no grão. O carro preferido é o PJ-207, as corridas abertas, estágios abertos foram 11, pista favorita Houghton Sprint e equipe favorita Osíris Reis, carreira, 13% completo, 151 corridas, 24 vitórias e 50 pontos. Ainda não ganhei nenhuma corrida final de temporada. Dezoito missões completas. Não tem nenhum outro estatístico.